Mas o meu artigo é Saúde e Transtorno Mental na Atleta de Alto Rendimento Mapeamento dos Artigos Científicos Internacionais Bom, o tema do seminário é a gente abordar o porquê que as influências que um atleta pode sofrer em âmbito profissional e principalmente no seu estado mental No artigo que eu escolhi, ele foi feito através de pesquisa com outros artigos Então foi estudado vários artigos e ali naquela tabelinha foi estabelecido na maioria dos esportes e foi comprovado que os atletas de alto rendimento, eles podem ter transtornos como doenças Depressão, ansiedade, transtorno alimentar e distúrbio de sono E principalmente nas regiões dos Estados Unidos e foi por isso que pode passar Foi por isso que eu escolhi, predominante nos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália E baseado nisso eu escolhi dois esportes que estavam naquela tabelinha Pode passar E utilizei dois métodos para pesquisa do meu próprio, de análise Que foi o documentário Tear, que é da Netflix, que retrata o dia a dia das Tear Líderes E o outro foi o filme O Homem por Gigantes, que é um drama baseado em história real Que ele retrata as lesões sofridas na prática do futebol americano e suas consequências Bom, o primeiro documentário foi esse Pode passar No documentário desde o primeiro episódio são relatados através de uma forma documental mesmo Que é um esporte estereotipado por conta da pressão estética Tanto a pressão estética quanto a própria equipe mesmo, ela tem um certo padrão Desde o começo que surgiu o Tear Líder Os atletas tecnicamente teriam que sair de madros Principalmente as flyers, que são atravessadas para cima É um esporte repleto de desafios até chegar no campeonato oficial Então acaba que existe uma competição interna entre os próprios membros Porque no início são 40 pessoas para competir, mas só são selecionadas 20 pessoas Tem a rotina, que consiste em severos alongamentos que são necessários para flexibilidade e mobilidade Então a maioria dos treinos relatados eles duram praticamente o dia todo O pessoal estuda na universidade, mas o foco deles é mais voltado ao esporte Só de passar Tem a cobrança também, tanto em nome da universidade Porque NAVAP, esqueci de citar, mas a escola NAVAP ficou muito famosa Porque eles ganharam diversos campeonatos Então, tem tanto a comparação uns com os outros do próprio time Quanto a comparação com as outras escolas de fora E pelo nome também Que aí você tem que se esforçar mais para manter o nome da escola Então, requer extrema atenção e paciência para repetir o movimento incontável às vezes Porque eles são muito perfeccionistas E exigem isso Porque como eles montam pirâmides, precisa ter uma exatidão de movimento Então isso vai gerar na fadiga tanto corporal quanto física São relatados os distúrbios de imagem, alimentares, bulimia e anorexia Justamente pelo padrão estético E é um esporte que tem muitas lesões Então, todos os episódios tem pelo menos uma queda Eles alegam também vivenciar bastante canelite, torções, chute na cabeça Porque eles fazem tudo num chão de madeira Só que ele só é revestido por um tapete poliesportivo E aí ele não consegue absorver tanto o impacto Então, acaba que tem muitos atletas que mesmo machucados Eles continuam pelo nome da escola e pela competição E devido a tudo isso, todo o estresse mental e corporal Eles tem a tendência de descontar em coisas que aliviam Por exemplo, o álcool e outras drogas Pode passar Aqui tem uma síntese de tudo que um atleta que geralmente falha Sente tanto a pressão própria quanto do ambiente Fazem com que, por exemplo, eles queiram os resultados rápido demais Mas às vezes a pessoa lesiona, começa a se cobrar E aí tem uma certa resistência Eles nunca acham que eles estão o suficiente para aquilo Então, tem sempre essa cobrança de melhorar E pode passar E a outra análise desse drama, baseado em 4 reais Interpretado pelo Will Smith, um homem em 3 gigantes Nesse filme, eu não encontrei ele na Netflix Foi em outros meses Mas o Will Smith é um neuropatologista E ele faz as autópsias E em determinado momento ele chega na autópsia do Michael Webster Que é um ex-jogador de futebol americano E ele é uma pessoa tecnicamente nova Pra não ter... Ele teve uma morte sem sintomas Não teve nada muito característico E aí ele começa a estranhar Porque que ele jovem, assim, entre aspas Na metade da idade É... Ex-atleta Então, por isso que gerou a pesquisa dele É... Foi investigado profundamente E aí ele acabou descobrindo A doença encefalopatia traumática crônica Que hoje em dia É mais conhecido nesses esportes Como rugby, MMA e boxe Tanto o futebol americano também Devido a dimensão meio agressiva do esporte, né? Porque tem muito impacto corpo a corpo Pode começar Bom, a doença Ela funciona da seguinte maneira É... O futebol americano Com os capacetes Mesmo com os capacetes Eles não providenciam É... Eles não diminuem tanto o impacto Porque o cérebro humano Ele é envolto de líquido, basicamente Então a gente não tem preparo Para ficar levando impacto E aí o impacto no córtex pré-frontal Que é a parte mais sensível É... Libera... É... Atingem os neurônios E isso libera uma proteína Que chamam de assassino Porque ela de dentro para fora Ela estrangula os neurônios Então a cada impacto Que o Mike levou É... Em seus 18 anos de carreira É... Foram de 70 mil golpes, aproximadamente E cada golpe é equivalente a uma matretada Então... 70 mil matretadas no cérebro E... Aí acabou desencadeando essa doença Que ao longo do tempo Ela é uma doença silenciosa Então ela age silenciosamente É... Então acaba que... O... A pessoa que está sofrendo com isso Ela começa a passar por delírio Porque ela perde a consciência Ela está perdendo a consciência Ela passa por delírios Pode passar É... Aqui é um cérebro normal E aqui é a doença já avançada E aí desencadeia tanto a depressão Quanto as anomalias comportamentais O indivíduo perde a noção Do que ele está vivenciando É... Comprometimento cognitivo No filme em questão Ele vai perdendo o movimento das mãos E... Toda essa realidade Das anomalias Faz com que ele se afaste da família dele E vá viver no seu carro Perto do trilho do trem Tipo abandonado mesmo Porque ele não sabe mais O que que é a realidade Que ele está vivendo Então... Devido a isso Ele acaba procurando ajuda Tarde demais Depois de ter usado métodos Como cheirar super cola Para diminuir os sintomas Dos delírios E tudo mais E... É... A conclusão Que a gente pode chegar É que... Atletas de alto rendimento São fadados A... Distúrbios É... Desde o mais simples Entre aspas Como a ansiedade Do dia a dia É... Quanto os... Distúrbios Mais graves E... Que existe uma correlação Entre os atletas Que sofreram lesões Com a correlação Dessas mesmas... É... Doenças Tanto pela cobrança Né... E... Que é necessário Que cada atleta Seja em grupo De organizações responsáveis Com departamentos De psicólogos E médicos responsáveis Pelo próprio bem estar mesmo É... Porque a... A jornada Sempre vai ser... Tentar melhorar cada vez mais E sempre vão ter desafios É isso A minha pergunta é... Qual a forma que vocês acham Que um atleta Pode obter o sucesso E o rendimento No esporte De uma maneira Que não prejudique tanto O Gustavo Nittal dele Aprendeu 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 Muito difícil Não, mas gente Não tô falando Tô falando Tocada Sabe... Ele tem que tomar Pô... 70 mil Margaram na cabeça Sim Pouca coisa não é Achar o equipamento Porque eu não consigo Então... Então... Esse esforço todo Na época que aconteceu Isso gerou uma polêmica Com a NFL E eles meio que Não quiseram assumir a culpa Eles dão o equipamento O capacete Mas ele não tem proteção nenhuma Além daquilo que ele é E... Acredito que Depois de um tempo Eles só colocaram um aviso Tipo assim... Uns capacetes Que eles não são capazes De aguentar tudo isso Mas não teve nenhuma alteração Não, mas a questão não é O futebol É... MMA Boxe É... Todo esporte de contato Uma coisa é você Jogar futebol Alguém dar uma pancada ali Outra coisa Você fala disso todo dia Ou na... Na ginástica artística Quer dizer... Que... Que corpo humano Que perspectiva De... De durabilidade De qualidade de vida Alguém pode ter Todo dia... É... Lesionando a mesma área Mesmo na natação Quantos... É... Nadadores Acabam lesionando os ombros Porque é exposto repetitivo Quantas mil... Praçadas A pessoa dá numa... Sabe... Treinando... Sei... Duas... Três... Quatro horas de piscina Todos os dias Como é que não vai se lesionar Então... No fundo Existe um... Um... Contrasenso Nos treinamentos Não há como... Defender o discurso da saúde... Fazendo... Uma prática que... Caminha... Pra lesão Não tem jeito Parece, né? Mas a questão é... Se você pratica muito E pega muito Você se lesiona Aí se você também não pratica muito E não adica... Você... Prepara o necessário Você também se machuca Não pode fazer negócio A lesão é um sacrifício que a pessoa já O rendimento faz sofrer Querendo ou não... Se ela quer ser uma competidora de alto rendimento Ela tem que estar ciente que ela vai ter a lesão Não sei como evitar Que é assim Eu concordo A minha pergunta é... Tem que ser assim Terá que ser assim por... Toda a vida? Por sempre? Será que nós não temos interesse? A minha pergunta é... Alguém já deve ter encontrado esses tênis mais recentes de punida Que tem um sistema de amortecimento que é incrível Comparado a algum desses mais comuns Você fica... Pô... Parece que está pisando em tábua Você põe um tênis desse mais moderno Usa uma futura É... É... A diferença é... É... Muito grande Uma bicicleta Uma bicicleta hard trail, né? Uma bicicleta... Rabo duro, né? Que a gente chama É... E pega uma bicicleta full, suspensa A diferença é enorme Mas mesmo assim ainda existe... A gente está achando em casa de corredor com esses tênis Mais amortecidos, mais caixa e tudo mais Como os caras que... O máximo que consegue fazer é colocar um acompanhamento com o atleta Não tem como cair da lesão Não tem como... Isso é mexendo com a galera do... Do... Que organiza E aí é mexer com regras Mexer com o padrão deles Só que envolve dinheiro, é mais difícil Entendeu? É... Porque... A questão... Você vai falar ali das xeridas, por exemplo Ou do... Do... Do futebol americano, né? Que ela nos falou Que o pessoal fez descaso Entendeu? Então assim... Não é todo... Não é todo esporte que vai ter equipamento pra isso Corrida tem, beleza Mas pra natação qual é o equipamento que vai ter? Exatamente Não tem Então tem que mexer lá em cima Tem que mexer na... Na coordenação Nas regras Nessa questão do acompanhamento Tem coisa que... Assim... A gente tem que lidar com as coisas de forma diferente, né? Exato É... Esperar... É assim que você fala Esperar que alguém lá em cima vai mudar alguma coisa Desculpa É a ingenuidade Não vai acontecer isso Agora... Se houver alguma mudança Ela vai partir a partir daqui Das pessoas que gostam da coisa em que eu estou falando Quem gosta mesmo Não aqueles que dizem que gostam Ah, eu gosto e tal Mas não estuda Não lê Não pesquisa Não, sabe Não acompanha os efeitos daquilo Então quem gosta de verdade Quem gosta, cuida Minha tese é essa Quem gosta de alguma coisa, cuida Então se eu gosto de qualquer prática corporal Qualquer que seja Eu vou tentar usar a minha inteligência Para nos livrar daquilo que causa mal Se os dados Isso é o dado, gente O dado a gente põe dúvida Se os dados de pesquisa Afirmam, estão comprovando Que essas pessoas estão se lesionando É o grau de chegar a morte Como parece ser na história do filme E aí fica a dúvida, né? Até que ponto o filme corresponde à verdade Até que ponto não Mas eu acho que como morte Como um pontapé inicial Para pensarmos Uma nova categoria de esportes E aí estou pensando de maneira abrangente Isso envolve Eu tive um colega que usou comigo Que ele jogava vôlei E com 20 anos Ele já não tinha mais cartilagem nos ombros 20 anos, gente Então algo está errado E parece muito errado Na prática esportiva Se essas práticas esportivas estão lesionando E se quem está lá em cima Está ganhando dinheiro Não faz a menor questão De mudar nada disso Não dá para esperar que eles vão mudar Se houver alguma esperança de mudança Parte na seleção de um artigo Para ser discutido Na reflexão de como eu posso Pensar o esporte Com menos possibilidades de lesão Preservação Oi? No dia a dia você se lesiona Da Alemanha A Alemanha O trabalhador não pode pegar peso Porque tem máquina para isso Tem elevador Tem maquinário O cara tem um íntimo Que bonitinho Vou dar exemplo na natação Que não tem como colocar um equipamento Dentro da água Todos os dias Pelo menos no clube Que eu participei Que é o Minas Acho que muita gente deve conhecer Porque todo dia tem hidroterapia Para os atletas É para evitar É inevitável para a lesão Se uma pessoa quer ser um competidor Já atende mesmo Ela já vai direto na lesão Não tem como evitar É difícil Se a água absolutiva Eu fico com um cara frio Eu acho que temos que ter inteligência para sair das É pior ao entendimento Mede infecção E refeição Causa a lesão O negócio é retardado Ela só vai chegar nas ouvidas da vida Ela vai repetir Ela vai chorar Bom, não sei Eu acho que é Mas a gente não vai sair desse lugar Tem as pessoas que vão naturalizar Que acham que vai ter que ser assim em ponto E vão ter pessoas que talvez falam Não, pera lá Mas será que eu não podemos pensar uma outra forma De pensar os fortes fora da lesão? É claro É o desafio É assim Mas tem o forte É assim É assim Contretismo Contretismo Bola, natação Os atracistas Não tem como Não tem como Não tem como É sedai Não tem o que fazer Não precisa fazer nada Só deixar a coisa correr O máximo que tem é a fisioterapia Pra poder ajudar a pessoa Não, tipo Deixar ela ficar morrendo Não é para as pessoas que acham que está tudo bem Do jeito que é e ponto final Meu convite aqui É para as pessoas que falarem assim Pô Nós Se nós somos inteligentes Em algum grau Nós temos que pensar De uma outra maneira E organizar as práticas corporais De uma outra maneira Eu diria mais Organizar as práticas de trabalho De uma outra maneira Porque ao permanecer Juditar O artigo anterior já dizia isso É ficar no tradicionalismo É repetir As mesmas desgraças e trajetas Que a gente vê Porque as pessoas que hoje estão com lesão Na coluna Com lesão Não sei o que E algumas pessoas Inclusive são incapacitadas Continuar vendo isso E repetir Ano a ano A lesão não te proíbe de fazer nada Eu tenho uma lesão na coluna Com o joelho e no torno dos dedos Obrigado 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 Obrigado